...do São Paulo, hein? Vamos ver? Vamos colocar assim, deitadinho, pra entrar no YouTube, né? Muito bom. Carleto... Pro Oswaldo... Carleto... De direita não é a dele, mas ele bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gol, Vasco! De direita! Jumpa, Vasco! O jeito que é de mostrar, vai lá no gol! Profeta! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! São Paulo, 3x0 no Vasco, adeus, Vasco! Se vocês caem de novo!